Estamos aqui no Vale Quentem, aqui é uma situação vergonhosa, você pode observar a poeira, aqui nunca teve calçamento, um assalto, Deus me livre, e esse trator é só para esculhambar também, porque vai fazer muita poeira quando passar aqui. Aqui a coisa está difícil, não é? Muito difícil, pessoal aqui, esse bairro é relativamente, vale quem tem, literalmente, porque a gente aqui não tem asfalto, vocês olharem para as outras ruas, tem calçamento, tem asfalto, asfaltaram até ali o balão da Nova FAP, de lá para cá é só buraco, essas ruas laterais aqui, é um poeira imenso, eu tenho uma empresa lá na frente, um posto de gasolina, gasto dinheiro para botar areia, a máquina do outro dia vem e raspa, Prometem pelo menos calçar, não calçam, é todo mundo aqui doente, o síndico aqui do prédio, aqui desse condomínio está aqui presente também, nós estamos todos nos reunindo, porque ninguém aguenta mais a situação, é poeira, é falta d'água, é falta de luz, vale quem tem, literalmente, pelo amor de Deus, o prefeito devia olhar para esse bairro aqui, que é um bairro populoso. O que diabo é que esse trator faz aqui? Esse trator ele passa todo dia com os caminhões da obra para fazer mais poeira e adoecer as pessoas. Correta-feira, né? A situação aqui é crítica, realmente é muita gente doente, muita gente, criança, idoso, que tem que passar nessa via, quem não tem um veículo? Quem tem um veículo tem que passar por essa situação, o veículo a gente não adianta nem lavar. Não adianta. Não adianta. Lava hoje, amanhã está tudo sujo, então é uma situação que a gente queria que pelo menos um respeito, pelo menos para assistirem a gente aqui, que até agora não veio ninguém. Nunca. Por conta da poeira? Queimou uma bomba minha, porque as bombas lá são novas, fizeram um ano agora e são tudo amarelas, desse barro amarelo. Por conta da poeira? Olha, a coisa está complicada, é energia, é água, é uma poeira miserável. Então fica aí o nosso recado, para que alguém faça alguma coisa, porque esse pessoal paga impostos, esse pessoal merece um pouco de respeito. E IPTU também. Agora... Iluminação. Iluminação também é complicado. Mais de 200 moradias, sendo pago IPTU, e a gente quer saber onde está sendo empregado nosso dinheiro. Está aí, portanto, o recado do povo e a certeza de que alguém tem que vir aqui. Não pode ficar só enrolando, não, porque as pessoas são sábias e tudo tem limite. É o nosso recado.